Nós vivemos aí nos últimos anos alguns períodos de escassez de águas, deste hídrico, e com a expansão urbana de Piuí, isso pode, em um período de tempo a curto e médio prazo, faltar água do nosso município. Como nesses períodos de escassez, nós já utilizamos águas do rio Piuí de uma forma improvisada. É uma obra, essa captação de água, de um convênio firmado entre a Prefeitura de Piuí e a Funasa, na época do então prefeito Wilson Marega Craig, parte dessa obra foi executada no mandato do Craig, até o período da sua cassação, o outro prefeito, e após isso, no mandato anterior, houve uma desistência da empresa que fazia a obra, em comum acordo com a gestão anterior. Não se tornou atrativo para a empresa, os custos dessa obra ficaram mais altos, e não teve reequilíbrio financeiro, e a empresa encerrou o contrato, com um acordo de uma forma abrigada na gestão anterior. Então, desde meados de 2017 e 2018, nós estamos falando de há mais de quatro anos, essa obra está paralisada, e ela é dividida em etapas. Passagem da tubulação, desde o rio Piuí até a estação de tratamento de água, que foi executada no mandato do Craig, a construção da captação de água no próprio rio Piuí, e a construção de uma estação de tratamento de novo, ali no bairro Nova Piuí, próximo à estação de tratamento de água. O projeto inicial, de 2013, de 4 milhões e meio, e o que nós nos deparamos no início dessa administração? Foi verificar as obras que estavam paralisadas, como que nós daríamos andamento a essas obras. Para executar o término da obra, nós temos no caso da Prefeitura 500 mil reais, e a receber da FUNASA, em torno de 2.300.000 a 2.400.000 reais do convênio original. E para acabar a obra, ela custaria mais de 6 milhões. Então, a obra estaria mais cara, o término que o projeto inicial, logicamente, as pessoas entendem disso. De 2013 até 2021, 2022, houve um aumento muito grande nos custos de todos os materiais, lógico, com isso, o custo da obra em si. E o que foi nos orientado pela FUNASA no ano passado? Em uma reunião que tive eu, Tadeu, Dr. Elon e Dra. Sérgio. Refazer esse projeto, tornar o projeto mais simples e viável, que atenda o objeto final, que é a captação da água, e também a construção da estação de tratamento de novo. E esse novo projeto está, no momento, sendo analisado pela FUNASA. Eu creio, estou otimista, que até o final do ano nós tenhamos essa obra sendo licitada e retomada aqui no município de Piuí para garantirmos o abastecimento de água para a nossa população pelas próximas gerações.